Agora são sete e quatorze no relojinho do Futebol Globo CBN. Marque o tempo! Pico! Falteu do quarenta pra acabar pra terminar o clássico no Maracanã. Oitava rodada do campeonato carioca e o placar olhele aí. Zero! Também zero! Futebol Globo CBN. Olho na telinha e áudio na caixinha. Futebol Globo CBN é a sua segunda tela. Com celular ou tablet à mão, mande a sua mensagem de texto pelo Twitter, no site Globo CBN. Está se pressionando o Fluminense agora com cara de Diniz nesse segundo tempo. Lá vai Lima, movimenta, dá para Martinelli, vem a bola. Hora da grande área, tenta André na ponta direita, dá para a área. É o tricolor pressionando na ponta direita para Samuel Xavier. Levantou, está lá, a bola voltou, Cano chutou. Bingo! Gol! Fluminense! Gol! Do Fluminense! Germancano! Letal, fatal, mortal! Ele é viciado em bola na rede A bola chegou tão pouco pra ele Mas na hora que chegou Tava lá Cano O implacável Germão Cano Pra marcar aos 21 O primeiro gol do jogo A torcida tricolor empurra o time pra frente E o Germão Cano Empurra a bola pro fundo da rede E bola no fundo da rede Ele tem aquele barulhinho bom Aquele barulhinho bom Meteu essa em Cano Aos 21 Cano O implacável Cano Marcou o primeiro gol do jogo Boa, boa, boa Cano E ele foi lá e deu o recado pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá O Cano Zero Quero tudo explicadinho, Vitão Não tem jeito, Edson O homem não perdoa Depois de três gols O último final de semana Agora foi a vez De Germão Cano Novamente aproveitar O cruzamento que veio da direita Do Samuel Xavier A bola desejou de leve na área Ali no Cano que tava marcado pelo Miranda E aí chegou até Germão Cano Que tava dentro da grande área sozinho Livre de marcação Pra pegar de primeira com o pé direito Fuzilou o goleiro Leão Jardim Sem chances de defesa Novamente o Cano pega o Vasco E não tem pena A lei do ex ataca no Maracanã E o Flusão tá na frente De um a zero Bota mais um aí na poupança dele No campeonato Alô Chico aí Já tá aqui bom de bola É o quarto dele E o nono do Flusão na competição E olha que no intervalo Rafael Dê uma olhada aqui no Twitter E um dos assuntos mais comentados Era A bola volta de novo Pela metade Intermediária com Pumita Pumita vira o jogo pelo lado esquerdo Devolve a bola Põe na ponta Adianta O Vasco na gama Ainda pressionando Chega Lucas Piton Tentou a jogada Vai lá Felipe Melo Corta pela defesa vascaína Pela defesa tricolor Mas o time vascaíno não desiste Mas a bola chega pra Cano E cobriu o goleiro Chutou Descaiu Que golaço Gol Gol do Vasco Gol do Fluminense Gol do Fluminense O gol que Pelé não fez, Vitão Cano 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 É gol do Fluminense Cano aos 47 A bola no meio campo Ele viu o goleiro Léo Jardim Adiantado Encobriu E botou a bola No fundo da rede E bola no fundo da rede Tem aquele barulhinho bom Aquele barulhinho bom Cano Boa, boa, boa Boa, Germão Cano Boa, Germão Cano Meteu essa E que golaço O implacável Cano Ele é viciado em bola na rede Letal, fatal, fatal Letal, fatal, mortal Visão de artilheiro Para encobrir o goleiro Nel Jardim Boa, boa, boa Cano E ele foi lá e deu recado Para o goleiro Tem que respeitar E agora está lá 2 0 Que golaço é esse, Vitão Simplesmente espetacular Um gol maravilhoso De Germão Cano Aqui no Maracanã No erro de passe do Rodrigo Erro de passe bobo Ali no sistema defensivo do Vasco Ele tocou Tentou o passe Para o Léo Errou dando os pés E Germão Cano Que dá intermediário Pouco depois do meio de campo Não pensou duas vezes De primeira Chutou com o pé esquerdo Pegando de surpresa E cobrindo o goleiro Léo Jardim Que correu, correu Se esforçou Para tentar dar um tapa na bola Pela ponta Lá vai ainda o orelhão Tenta a jogada Vai cruzar Levantou Botou na área Passa por todo mundo E chega limpa Pela direita Para Martinelli E o juiz Termina o jogo No Maraca Dois Dois do cano Zero O Fluminense Pegou o foguete O Fluminense Não quer saber Da pipoca O Tricolor Está de camarote No campeonato carioca Tudo isso Vem aí Na central da bola Dois para o ful Dois gols Do cano Os dois gols No segundo tempo Para o Tricolor Fluminense Dois Vasco Zero E o Fluminense E chega A Tricolor